Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em Baladolid para a segunda prova do Open de Espanha de XCO 2023. É a nossa primeira. Acabamos de chegar. A viagem correu bem. Estamos prontos para ir ao treino. Vamos ver como é que é o circuito. Normalmente aqui o circuito é tradicional, é sempre igual. É muito rodador, sem grandes dificuldades. No ano passado adicionaram ali um Rock Garden bom para partir rodas. Vamos ver este ano como é que isso está. Se está igual, se não está igual. E pronto. Espero que gostem do vídeo que vamos gravar para vocês. Muito obrigado por terem visto o vídeo da semana passada e por nos terem deixado aí muitas mensagens de apoio. O vídeo de Melgaço parece que vocês gostaram. Eu também gostei. É sempre bom ir a Melgaço. Já há muitos anos que vou a Melgaço com um bom feeling e que venho de regresso também. Por isso, obrigado pelo carinho que deixaram aí no vídeo passado. E pronto. E pronto. Como eu terminei o último vídeo, dizer para vocês porem o cinto porque o comboio não para mais. Isto é mesmo verdade e estamos aqui para competir mais uma vez. E na semana que vem mais uma competição. Por isso, fiquem ligados. Espero que gostem do vídeo que vamos gravar para vocês. Vá. Até já. Mítico Rock Garden. Todos para o país. Vamos. Pode parecer que eu ainda não saí daqui. Mas já saí. Um bocadinho só. Terminamos o treino. Depois foi fazer o almoço. Preparar as bicicletas que estavam lá fora. Guardá-las cá dentro. Ficamos a descansar. Ainda ferrei um bocadinho assim. Um bocadinho só. Pouco. Pouquinho. E depois voltar a lanchar. Basicamente comer e dormir. Foi assim. Preparar o dorsal. Começar a pôr tudo alinhadinho para amanhã. Sapatos, capacete, óculos. Tudo preparadinho. Jantar. Dar uma caminhadazinha lá fora. E pronto. Agora está tudo pronto. Já só falta fazer uma pequena ceia. E deitar a descansar para amanhã. Que amanhã acordamos cedo. Vou correr ao meio dia e meia. É muito cedo para mim. Não estou habituado. Nem preparado. Vou até que madrugar. Não gosto de nada. As varinhas já estão habituadas. Vai correr 15 minutos mais tarde do que é o habitual em Portugal. Eu é que tenho que correr 2 horas mais cedo. Isto não se faz. Não há direito. Mas é o que é. E contra isso nada a fazer. Vamos descansar então. E amanhã vemos-nos aí. Temos encontro marcado para mais uma corrida. Espera-se uma corrida super disputada. Eu sou o número 7 da minha categoria. A Jantar é o número 4 da categoria dela. Dá para perceber que vai ser bastante competitivo. E é isso que nós gostamos também. Por isso vamos tentar estar logo bem colocados no princípio. Que é o objetivo. A corrida aqui em Bola do Lido vai-se fazer muito rápido. Para vocês se quiserem. Vou deixar aqui um cardzinho em cima. Para vocês verem a prova do ano passado. Façam pausa neste vídeo. Vão ver o vídeo do ano passado. Para quem não viu. E depois voltem aí para verem o resto. Com as imagens da corrida que vamos meter já de seguida. Porque entretanto já vai ser de manhã e é o outro dia. Competição. Bom dia. Dia 2. Race Day. Já estamos prontinhos. Joaninha já está a aquecer. Teve-me a afastar por aqui. Por ali é um barulho do caraças. Não dá para gravar. E pronto. Estamos prontos para a corrida. 10h30 a Joaninha. Meio dia e meia. Mário Costa entra em a ação. Espero que gostem do que vamos gravar para vocês. Fiquem ligados com o resto do vídeo. Porque a ação vai começar agora mesmo. Tchau. 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 Depois, à segunda volta, a Núria passou-me e eu já não consegui ir com ela. Fiquei um bocadinho para trás e depois foi o resto da corrida toda a tentar segurar-me, ou tentar o terceiro lugar, mas não consegui, quebrei. Mas estou na mesma satisfeita com a minha corrida. Ainda é só a segunda do ano, por isso temos que ter calma e continuar. Pronto, agora vamos ver. O Mário tem sete voltas pela frente. Vamos ver como é que ele vai correr. Que seja pódio. Bora lá! O Mário não me parece fresco. Vamos lá ver como é que vai acabar. Mário não me parece fresco. 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 Está terminada a festa, a corrida de hoje não foi muito positiva, também não foi muito negativa, acabei por terminar no décimo primeiro lugar da classificação, já estava um pouco a contar com as dificuldades que tive hoje, a semana foi um bocadinho pesada, era assim que estava planeado. Na próxima semana temos uma corrida mais importante que esta, é nisso que estamos focados, agora o importante é recuperar bem deste bom treino que foi hoje aqui, porque foi um bom treino. E pronto, a corrida teve muito nível desde o princípio, muitos atletas, a partida foi caótica, é sempre complicado aqui este arranque, eu não consegui fazer o arranque que queria, estava mal colocado, comecei a ficar muitas vezes fechado, quase caí não sei quantas vezes, tive que travar não sei quantas vezes e quando vais numa partida ter que travar é meio caminho andado para aí começar a perder tempo. Depois entrei mal colocado no primeiro bosque, fui a primeira volta toda a perseguir o grupo da frente para tentar fechar esse espaço, no final da primeira volta ao passar na meta estava quase a engatar no primeiro grupo, não consegui, depois eles começaram a acelerar de novo na frente e acabei por ficar ali um pouco em terra de ninguém e não consegui encaixar naquela fluidez que dá ao grupo da frente. Portanto, há que tirar coisas positivas e é isso que eu tento fazer sempre, o trabalho foi feito, agora é esperar que este trabalho saia na próxima semana, vamos estar no Super Prestígio na próxima semana em Ancim, é a primeira prova do Super Prestígio aqui em Espanha e vamos ficar por cá, não vamos a Portugal, vamos ficar por cá a preparar a próxima competição que é categoria C1, mais importante que esta aqui de Balado ao Lido. E pronto, agradecer por estarem aí a assistir, por continuarem aí a apoiar através do canal e fiquem ligados, até ao próximo vídeo, não há mais nada para dizer, um grande abraço para todos e tchau!